Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma perla Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer É assim que você é pra mim Como uma perla Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque é você É impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Para a tua vida Pra tua vida, amiga Eu oro por você Porque a tua vitória também É minha Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer